Olá gatonas, como eu sou muito ansiosa, eu prometi que ia dizer o nome da ganhadora ou do ganhador dos mimos de setembro dia 15, mas eu sou muito ansiosa, resolvi hoje a escolher a pessoa que ia receber o mimo, e na verdade foi uma menina aqui de João Pessoa, a Thais Rocha, que ela é blogueira também, eu peguei o como é aqui em João Pessoa, eu e maridinha fizemos uma surpresa, pedimos o endereço dela, fizemos uma surpresa agora de manhã e entregamos os mimos, ela com certeza vai fazer um vídeo, mostrar a vocês e também vai colocar no Facebook, ok? Então um beijo da gatona Cleide e Rog, não esqueça de dar o meu joinha, de compartilhar os meus vídeos e avisar que a gatona ainda está no ar, ok? Bye bye! Olá gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, na casa da Thais Rocha, que foi a premiada do mês de setembro para receber os mimos, como ela mora aqui na minha cidade, eu vim pessoalmente entregar e também conhecê-la, certo? E eu vou passar para ela, depois ela vai olhar tudo que tem, né? E vai fazer o vídeo, ou então fazer a foto, botar no Facebook, certo? Então um beijo da gatona Cleide e Rog, au au!